Vamos lá pessoal, vamos para mais uma resolução de um desafio químico. O quinto desafio químico de 2020, se você não sabe como funciona o desafio químico, no início da semana eu coloco uma questão de prova de acesso a mestrado, doutorado, concurso público, alguma questão que eu achara interessante lá no Instagram, então é muito importante que você me siga também no Instagram. É só escrever Universidade da Química que você me encontra lá. Eu dou um tempo para vocês fazerem a questão, inclusive vocês podem até compartilhar o resultado que vocês encontraram nos comentários. E no final da semana eu vou manter esse vídeo para o sábado. Então aos sábados eu vou publicar, sempre publico na verdade, o vídeo com a resolução. Então esse vídeo aqui é a resposta para o desafio químico número 5, que é uma questão envolvendo complexos de metais de transição química e de coordenação. Vamos resolver então? Bom pessoal, a questão é essa daqui, compostos de coordenação são muito empregados na medicina. Por exemplo, cis-PT-CL2-NH3, na verdade NH3-2, esqueceram aqui, é um poderoso fármaco usado no tratamento de vários tipos de câncer, enquanto seu isômero, trans-PT-CL2-NH3-2, não possui atividade no tratamento do câncer. O composto Ni-CL4-2+, deveria ser 2-, possui coloração amarela, enquanto o complexo Ni-CL4-2+, na verdade 2- também, é incolor. Fato este devido a estruturas completamente diferentes. Faltou o S aqui. Como ele dá os dados aqui do níquel e da platina, então provavelmente ele quer saber também para os complexos de platina. Essa questão apareceu na prova, se eu não me engano, 2017-2, para o Programa de Pós-Graduação na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Não sei se a questão foi anulada, porque pelos erros que ela aparenta aqui, ela deveria ser anulada sim. E eu não estou falando o S do trans ou o S do diferentes, mas sim a carga, por exemplo, no caso do níquel, ou então a quantidade de moléculas de amônia no complexo de platina. Mas corrigido isso, tem como a gente discutir um pouco esses conceitos. Essa daqui, pessoal, é uma questão básica de química inorgânica. Então, se você tiver um conhecimento básico em química inorgânica, talvez você não tenha problemas para resolver essa questão. Caso você não tenha tido uma boa química inorgânica na graduação, você tem a oportunidade de assinar o curso do Universidade da Química, tudo sobre química inorgânica. E, com certeza, se você assistir as aulas, se você prestar atenção, seu conhecimento vai além do básico de química inorgânica, vai ser um conhecimento bem aprofundado. Você não teria problemas, por exemplo, para resolver uma questão dessas e, na média, as questões que aparecem nesse tipo de processo seletivo, para mestrado, doutorado ou mesmo concursos. Mas vamos lá. Na primeira questão, ela pede para indicar a geometria. Como nós temos quatro ligantes, temos duas geometrias possíveis. Nós temos a geometria tetraédrica ou a geometria quadrada, às vezes chamada de quadrática plana. Eu não gosto de utilizar o termo plano, porque todo quadrado é plano. Mas estamos referindo ao mesmo tipo de geometria. E como a gente sabe, então, quando é tetraédrico ou quando é quadrado? Primeiro de tudo, a gente tem que ficar atentos que essa dúvida vai aparecer sempre quando nós tivermos o complexo, quando o metal tem configuração eletrônica D8. Como que eu sei que ele tem configuração eletrônica D8? Basta fazer a distribuição eletrônica e você vai ver que na camada de valência vai ser 3D8, 4D8, 5D8. Bom, isso vai acontecer, sobretudo, no grupo do níquel. Então, nós temos isso aparecendo no caso do níquel, no caso da platina e no caso do paládio. O que vai determinar se vai ser tetraédrico ou quadrado? Sobretudo, a força do campo. Se estivermos falando de um complexo que tenha um campo forte, ele vai ser quadrado. Se tiver configuração D8, isso aqui não vale para o D5, não vale para o D7, vale apenas para o D8. Então, se o D8, se o complexo com configuração D8 for um complexo de campo forte, ele vai ter geometria quadrada. Agora, se for um complexo com campo fraco, ele vai ter geometria tetraédrica. Dentre os três metais que entram na nossa família, níquel, platina e paládio, apenas o níquel que vai fazer com que a gente fique em dúvidas, porque tanto a platina quanto o paládio, pelo próprio metal, acabam gerando um campo muito forte, independentemente do ligante. Então, complexos tetra-coordenados de platina e paládio, com a configuração D8, então estamos falando de platina 2+, e paládio 2+, sempre serão quadrados. No caso do níquel, se ele vai ser quadrado ou tetraédrico, vai depender do ligante. Se o ligante for um ligante de campo forte, ele vai ser quadrado. Se o ligante for um ligante de campo fraco, ele vai ser tetraédrico. Dentro dos complexos de níquel, nós temos um com cloreto e outro com cianeto. O problema não dá a série espectroquímica, e você também não tem que decorar a série espectroquímica. Entretanto, você, aspirante para uma vaga no programa de pós-graduação em Química, tem que ter uma percepção mínima de quais ligantes geram campo forte e quais ligantes geram campo fraco. O cianeto, por exemplo, é um ligante típico de campo forte. O cloreto é um ligante típico de campo fraco. Dito isso, então a gente já consegue ter uma ideia geral de qual é a geometria. No caso do complexo de níquel com cloreto, nós temos uma geometria tetraédrica. E por que é 2 menos? Por que eu corrigi? Porque cada cloreto contribui com uma carga negativa, temos 4 menos, e o níquel contribui com duas cargas positivas, é o níquel 2 mais. Então, 4 menos com 2 mais vai dar 2 menos. O complexo de níquel com cloreto é tetraédrico. Agora, o complexo de níquel com cianeto e os complexos de platina, independentemente do ligante, serão complexos quadrados. Então, fizemos o item A, vamos para o item B. No caso do item B, ele pede para dizer se a molécula é diamagnética ou paramagnética e justificar a resposta. O que acontece? A gente pode dizer isso um pouco direto. Todo complexo D8 quadrado é diamagnético. Então, assim, o níquel quadrado é diamagnético e os complexos de platina são diamagnéticos. E no caso, o D8, o tetraédrico, é paramagnético. Mas como que a gente justifica isso? Bom, se eu sei que eu tenho um complexo que é tetraédrico, eu sei como que é o diagrama do campo cristalino para um complexo tetraédrico. Ele é assim. Então, notem que nós temos os orbitais D degenerados. A aproximação dos ligantes eleva a energia e depois ocorre o desdobramento. De tal forma que nós temos dois orbitais de simetria E de mais baixa energia e três orbitais de simetria T2 de alta energia. Você pode aprender isso de maneira bem aprofundada no meu curso de Química Inorgânica. Mas se você não quiser assinar ou não tiver condições de assinar, tem uma aula aqui na Universidade da Química voltada para a teoria do campo cristalino, onde eu explico, inclusive, por que o diagrama tem esse formato. De qualquer forma, estamos falando de um complexo D8. Então, nós temos aqui o oito elétrons a serem distribuídos. Então, um, dois, e todo o complexo tetraédrico, uma vez que esse desdobramento aqui é bem baixo, ele vai ser de espinha alto. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, claramente, aqui nós temos dois elétrons desemparelhados indicando que esse complexo é um complexo paramagnético, um único que é tetraédrico, por exemplo. E, além disso, ele fala também que esse complexo é amarelo, ou seja, existe a possibilidade de transição eletrônica. Por quê? Podemos imaginar que um elétron aqui, com o spin para baixo, por exemplo, ele pode passar para um orbital T2. Ele não precisa alterar o spin, nesse caso, portanto, é uma transição permitida. É relativamente fácil de promover essa transição, por isso que nós temos um complexo amarelo. Agora, como que é o diagrama para complexos quadrados? E aí, eu não vou detalhar, vou mostrar direto a figura, mas o complexo quadrado, ele tem a sua forma de diagrama derivada do octaedro. Imagina lá que você tem um octaedro, que você retira os ligantes axiais. Quando nós fazemos isso, os orbitais que têm componente em Z têm sua energia reduzida. Então, um passo intermediário seria o complexo tetragonal. Vocês podem ver também em uma aula aqui do Universidade da Química, falando sobre o efeito de Anteller. Nesse caso, os orbitais que têm componente em Z diminuem a sua energia. E conforme a gente vai retirando ainda mais esses ligantes, sobra apenas o quadrado. Então, nós imaginamos que os ligantes em Z foram para o infinito. Num caso como esses, a energia dos orbitais que têm componente em Z diminui muito. Diminui a ponto de cruzar aqui, né? O A1g, ele passa a ter energia mais baixa do que o B2g, por exemplo. Giramos com isso um novo conjunto de simetria. Agora, não é mais T2, não é mais E, não é mais T2g. Temos EG, A1g, B2g, B1g. E aqui seriam os orbitais que apresentam esse símbolo de simetria. Lembrando que não é necessário que você memorize, por exemplo, o código de simetria. Mas sim, é necessário que você saiba montar esse diagrama. E aqui nós temos também os mesmos oito elétrons. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia preencher tudo primeiro, né? Então, 1, 2, 3, 4, depois voltar a preencher o resultado seria o mesmo. Mas acontece que quando nós temos um complexo quadrado, temos uma característica bem interessante. Essa diferença de energia aqui, esse Δ, né? O que seria o Δ aqui, ele é muito grande. Ele é muito elevado. De tal maneira que a gente não coloca elétrons aqui em cima. Todos os elétrons ficam aqui embaixo. Isso faz com que todos os elétrons sejam emparelhados. Portanto, os complexos quadrados D8 são diamagnéticos. É o caso do níquel com seneto. É o caso dos complexos de platina. Outra coisa, ele nos diz no problema que esse complexo é incolor. Se ele incolor, é porque as transições não são muito favoráveis, não são muito fáceis. Pelo menos, não utilizando radiação visível. Nesse caso, a gente não consegue promover um elétron do orbital B2G para o B1G, utilizando a radiação visível. Então, a gente não vê nenhum complexo colorido. Seria necessário, nesse caso, radiação ultravioleta para promover essa transição. Só para a gente ter uma ideia entre diferenças relativas, tendo o Δ octaédrico, que seria a diferença de energia entre os orbitais DG e T2G de um complexo octaédrico, o Δt, o Δt tetraédrico, fica mais ou menos na ordem de 0,5 Δ octaédrico. Então, sempre vai gerar complexos de espinha alto. O campo sempre vai ser muito baixo. Agora, quando nós temos um complexo quadrado, esse ΔQ fica na ordem de 1,3 do Δ octaédrico. Então, ele sempre vai ser maior do que o Δ octaédrico. Isso mostra a necessidade de um complexo de campo forte. Apenas um ligante de campo forte ou metal que gere um campo forte pode estabilizar uma diferença tão grande dessas. O resultado é que, nesse caso, nós teríamos sempre um sistema de spin baixo. Pensando, por exemplo, em 8 elétrons, todo o complexo D8 tetraédrico é paramagnético. Todo o complexo D8 quadrado é diamagnético. Bom, pessoal, agora é isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Mas, antes de finalizar o vídeo, uma coisa bem séria, pessoal. As visualizações desse quadro estão muito baixas. Muito baixas mesmo. Acho que nenhum vídeo chegou a mil visualizações. Isso é muito baixo para um canal com 65 mil inscritos, que é o que tem o Universidade da Química. Então, o YouTube nos está ajudando, mas se vocês quiserem que esse projeto continue, eu preciso do seu apoio. É simples. Basta compartilhar esse vídeo para chegar num número maior de pessoas. Basta indicar esse vídeo para quem pretende fazer alguma prova desse tipo ou mesmo que aumentar o seu conhecimento formal em Química. Eu também preciso que vocês me sigam lá no Instagram. A quantidade de inscritos no Instagram tem que aumentar, porque senão não vai adiantar esse projeto. Eu não quero engavetá-lo. Eu vou dar mais um tempo, mas se o número de visualizações não aumentar, infelizmente, ele vai ser deixado de lado. Então, eu conto com o seu apoio. Se você quer que esse projeto continue, se você acompanha aqui o Universidade da Química, é só dar um like, se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva, deixe suas opiniões no comentário e me siga também lá no Instagram. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.